A força é da Lula, 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 a força é da Lula. Nós estamos ao vivo aqui pela República de Curitiba aconhando aqui a movimentação aqui da população protestando contra o presidente Michel Temer e pedindo aqui a redução de impostos. O processo acontece na cidade de Colombo, na Grande Curitiba. Cerca de 200 manifestantes estão aqui protestando contra a redução, a favor da redução de impostos e contra a política de preços da Petrobras em relação ao aumento abusivo aí na gasolina. Então a gente vai acompanhando esses protestos que já atingem todo o país. Eles bloqueiam parcialmente aqui uma das estradas que dão acesso à cidade de Colombo. Eu vou mostrar aqui para vocês como está a situação agora aqui na cidade. Existem galhos de árvores também aqui na cidade. A gente vai acompanhando aqui a presença também da Polícia Rodoviária Federal e também aqui pontos de... Ao vivo aqui nós estamos direto de Colombo acompanhando essas manifestações dos populares. A população pede a redução de impostos e também o abaixo a gasolina. Então aqui a gente vai acompanhando aqui essa manifestação em Colombo na cidade de Iti. A grande Curitiba. A grande Curitiba. Obrigado.